Isso de querer ser exatamente aquilo que a gente é ainda vai nos levar além. Esse pequeno poema de Paulo Leninsky, lembrando um haikai japonês, diz algo tão profundo. As pessoas oferecem tantos caminhos, tantas possibilidades, tantas vidas a serem imitadas, tantas trends a serem imitadas, tantas dancinhas, tantos filtros a serem colocados e uma alma autêntica pedindo espaço para surgir. Ser você. Ter a coragem de pagar o preço de ser você. E também ter a alegria de ser você. Nós podemos nos inspirar nas pessoas, nós podemos olhar lá fora e ver que tem coisas incríveis, algumas que são incompatíveis com a gente, que a gente pode, então, somente admirar, não invejar, não ter raiva por não ter, possuir ou ser. No mundo em que todo mundo quer ser cópia, ser autêntico, é ser revolucionário. Portanto, isso vai levar você além. Além de padrões, além de preconceitos. Se Deus nos criou únicos, se não tem uma única digital no mundo igual a minha, nem um único DNA igual ao meu, nem igual ao seu, por que abrir mão dessa autenticidade para se sentir aceito no mundo de cópias? Somos únicos. Aceitar isso é uma condição essencial para descobrir a forma única como cada um de nós pode contribuir com a vida. Seja você, para que o outro seja o outro. e que assim cada um de nós, na sua própria individualidade e forma única de viver a vida, possa contribuir com a orquestra do universo, tocando o seu instrumento, afinando as suas cordas, olhando para a partitura, sem se preocupar com o que os outros fazem, mas construindo a harmonia da autenticidade na alma de cada um de nós. e que assim cada um de nós pode contribuir com a orquestra da autenticidade na alma de cada um de nós. e que assim cada um de nós pode contribuir com a orquestra da autenticidade na alma de cada um de nós.